E a CPI do Tráfico de Pessoas ouviu nesta terça-feira o depoimento de uma modelo que disse ter sido submetida a condições semelhantes à de escravidão. O caso está sob investigação da Justiça. A modelo e a irmã dela foram enviadas para um trabalho na Índia, onde permaneceram por dois meses em 2010, até serem resgatadas pelo Consulado Brasileiro. Ludmilla foi agenciada aos 18 anos em São José do Rio Preto, São Paulo, e enviada para Mumbai, na Índia. Lá, foi instalada num apartamento sem água e sujo, num bairro de prostituição. No depoimento à CPI, deixou claro que desconhecia detalhes sobre o tipo de trabalho e as condições em que permaneceria no exterior. Qual era a oferta deles? Você pode me dizer. Ela falou que eu ia vender bastante lá, que eu ia fazer muito sucesso. Porque ele se interessou muito no meu perfil lá na Índia. Foi isso. Então, enfatizou bastante isso. Porque antes a gente ia para a China, é meio para a China. Você não tinha noção de que isso poderia ser uma farsa, uma fantasia? Não. Não tinha a menor ideia. A gente vai com a consciência que pode acontecer coisas e coisas, mas aí é o que acontece. Nos dois meses que passou na Índia, a modelo contou aos parlamentares que trabalhou em longas jornadas e que não tinha tempo nem de comer. Foi ameaçada de agressão pelo agente, mas não sofreu abuso sexual. Metade do dinheiro recebido por ela e pela irmã era usado para pagar dívidas de viagem. Segundo a modelo, as dívidas altas levam muitas garotas a se prostituir. Depende do modelo para o modelo. Tem modelos que vão para o lado da prostituição. Depende de cada cabeça. O pai da modelo reforçou que a agência Raquel Management, que enviou as garotas para a Índia, não deu o apoio necessário quando surgiram os problemas e que só conseguiu trazer as filhas de volta com a ajuda do consulado brasileiro. Já fazia mais de mês, um mês e meio mais ou menos, que vinha se arrastando esse episódio lá e a Raquel não tomava providência, sempre dizendo que na semana seguinte estaria tirando as meninas de lá. E o que não o fez. Então, o Rafael Godin, que é o vice-consul do Brasil na Índia, lá em Mumbai, foi pronto, resgatou as meninas conjuntamente com a polícia local e graças a Deus minhas filhas estão no Brasil sãs e salvas. O presidente da CPI quer apurar o possível envolvimento da agência numa rede internacional de tráfico de mulheres. O deputado vai convocar a dona da empresa para um depoimento na comissão e pedir a quebra do sigilo telefônico dela. Neste episódio, tudo indica que essa agência seja a grande artífice desse aliciamento de meninas para esse mercado de tráfico de pessoas internacional. Essas meninas foram vítimas de cárcere privado, foram limitadas no seu direito de trabalho. Uma menor trabalhava, em média, 14 a 16 horas por dia, segundo o depoimento da irmã e do pai. Então, isso tudo há crime de sobra para ser enquadrada essa agência em prática criminosa. Obrigado. Obrigado.